Sabe, meus amigos, sabe o que está faltando hoje em dia? Mais fariseus. O mundo precisa de mais fariseus. Sabe por quê? Porque o termo fariseu hoje em dia mudou o sentido. No tempo de Jesus, ser fariseu é alguém que prega uma coisa e vive outra. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você se posiciona, se você defende a verdade, se você defende o que é certo, se você defende o que é certo, se você acusa o que é errado, você hoje em dia virou um fariseu. Só que João Batista era fariseu, então. Jesus também era fariseu. Jesus nunca falou, olha, continue pecando. Ele sempre falou, vai e não peques mais. Se arrependa dos seus pecados. Mude de vida. Jesus falou, se você me ama, você tem que ouvir as minhas palavras e obedecer. Ele nunca foi um hippie, falou, faz o que você quiser, delateia. Não. Os profetas, mega fariseus. Os profetas, então, nem se falam. Totalmente super fariseus. Porque eles sempre criticavam o que era o errado. Eles sempre chamavam o povo para arrependimento. Tudo para o inferno. Tudo fariseu. Você está entendendo? Então, hoje em dia, você precisa ser fariseu, cara. O mundo precisa de fariseus como você. Que defenda o que é certo. Que, sabe, que prega a verdade. Que prega a verdade mesmo. Que prega o evangelho de Deus. Que tem que ter arrependimento. Que tem que ter santificação, santidade. Pregue isso, meu amigo. Pregue. Seja um fariseu. Se posicione. As pessoas vão te criticar. Mas é assim mesmo. Normal. Jesus falou que o mundo não vai te amar. Se você seguir a ele. Eu vou ler uma passagem para você. Que é Ezequiel. Está aí na Bíblia. Ezequiel 33. Eu vou começar a ler. Versículo 8. Se eu disser ao ímpio. Ó ímpio. Certamente morrerás. E tu não falares. Para dissuadir ao ímpio. Do seu caminho. Morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Porém o seu sangue. Eu requererei da tua mão. Mas. Se advertires o ímpio. Do seu caminho. Para que dele se converta. E ele não se converter. Do seu caminho. Ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste. A tua alma. O que Deus está querendo dizer é o seguinte. Se você ver o ímpio. Alguém está errando. Pecando. E você não falar. Você não tentar. Fazer com que ele mude. De caminho. Se ele não mudar de caminho. Ele vai morrer na sua iniquidade. Ou seja. Ele vai para o inferno. Existe inferno. Você sabia disso? Sabia? Que existe posição eterna. Que Deus leva pessoas para o inferno. Então é melhor você tomar cuidado. Então se você fala. Se a pessoa olha. Se converte. E se a pessoa não se converter. Essa pessoa vai para o inferno. Mas você está livre. Você está livre. Você está inocente. Porém. Se você ver. Que essa pessoa está no mau caminho. E você não falar nada. Você não tentar dissuadir. Aquela pessoa vai para o inferno. Mas você também vai. Você também vai ser julgado por Deus. Ele vai requerer. O sangue dessa pessoa. Da sua mão. Porque você. Não pregou arrependimento para ela. Sabia disso? Vou continuar. Versículo 9. 10. Diz assim. Mas. Versículo 10. 11. Perdão. Diz assim. Tu, pois, filho do homem. Diz-lhe a cara de Israel. Assim falais vós. Dizendo. Visto que as nossas transgressões. E os nossos pecados. Estão sobre nós. E nós desfalecemos neles. Como viveremos então? Ou seja. O povo de Israel falava. Poxa vida. Estamos cheios de pecados. Estamos contaminados. Como vamos viver então? Estou ferrado. Entendeu? Não consigo me libertar do pecado. Eu sou escravo do pecado. Eu sou. Eu não consigo parar de. De. De pornografia. Eu não consigo. Parar de. Com a prática homossexual. Eu não consigo. Parar com a prática da mentira. De traição. Eu não consigo. Eu estou. Contaminado pelo pecado. O que que diz no versículo 11? Diz eles. Vivo eu. Diz o Senhor Deus. Que não tenham prazer na morte do ímpio. Mas em que o ímpio se converta do seu caminho. E viva. Convertei-vos. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois. Por que razão morrereis? Ó o caso de Israel. Deus está falando. Eu não quero que vocês morram. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que as pessoas vão para o inferno. Deus não tem prazer. Isso não é a alegria de Deus. Deus. Ele leva as pessoas para o inferno. Porém Deus quer que as pessoas se arrependam. Deus quer que você mude de ideia. Deus quer que você mude de coração. Deus quer que você mude de vida. Deus quer que você tenha uma vida completamente transformada. Que você comece a se afastar do mal. Esse é o objetivo de Deus. Então pra você que está pecando. Se afaz dessa vida. Se afaz. Vai lutando contra o pecado. É uma luta difícil. Carregue a sua cruz. Jesus disse que pra seguir o tem que carregar a sua cruz. Você tem um sofrimento. Uma renúncia passageira na terra. Mas você vai ser eternamente compensado no céu. Agora. De outra forma. Caso você continue com a sua vida pecaminosa. Você vai morrer nos seus pecados. Você vai ter um prazer passageiro. Mas você vai ficar eternamente condenado. Eternamente sofrendo no inferno. O que vale mais a pena pra você, meu amigo? 90 anos de prazer. E eternidade de sofrimento. Ou 200 anos que seja de sofrimento. Mas uma eternidade. De glória. De benção. De maravilha. Agora você que é cristão. Seja fariseu. O fariseu moderno. Que a galera chama. Seja fariseu. Seja a pessoa que as pessoas critiquem. O chato. Sabe? O que defende o certo e o errado. Se posicione. Seja firme. Tá? Porque caso você não for assim. Deus vai requerer da sua mão. As gerações perdidas. As pessoas perdidas que estão se perdendo nessa geração. Ok? Então essa é a minha mensagem. Que Deus abençoe vocês. Acho que ele vai começar o sé. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL